Sete meses depois do fim de semana mais violento registrado em Manaus em julho do ano passado, o inquérito que investiga os 34 homicídios foi encaminhado pela Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública ao Ministério Público, que deve oferecer a denúncia à justiça ainda esta semana. Com exclusividade, o jornalismo da Band Amazonas teve acesso às provas coletadas durante a força-tarefa que resultou na prisão de 15 policiais militares e 3 civis nas duas fases da Operação Alcateia, deflagrada para apurar a existência de um possível grupo de extermínio dentro da Polícia Militar do Amazonas. A reportagem completa você acompanha ainda nesta edição do Banho de Cidade. E Manaus registrou mais um fim de semana violento. Foram 14 assassinatos entre as noites de sexto e domingo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Em um dos casos, um idoso foi morto a tiros na Zona Leste. Em outro, um homem foi assassinado com mais de 10 tiros na frente do filho de 2 anos. Os detalhes com Caio Fonseca. A vítima tinha 24 anos, caminhava por esta rua do bairro Parque 10 de Novembro, por volta das 10 horas da noite de domingo. Ele estava com o filho dele, uma criança de 2 anos de idade, no colo. Quando chegou nesse ponto aqui, um carro preto se aproximou. Uma pessoa saiu do carro, tomou a criança do braço da vítima e disparou na região da cabeça mais de 10 vezes. A criança causa curiosidade de saber o paradeiro dela. Misteriosamente, por pessoas desconhecidas, ela chegou no trabalho da avó dela, no Parque das Laranjeiras, numa praça de alimentação. A mãe da vítima veio até o local antes do IML levar o corpo. Prestou algumas informações à polícia e, de acordo com a Delegacia de Homicídios e Sequestros, a vítima era usuária de drogas e devia ao tráfico aqui nessa região. Um outro caso que chamou a atenção foi a morte de um senhor de 63 anos no Nova Vitória, na zona leste de Manaus. Ele foi morto a tiros. Segundo a polícia, ele é o principal suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança de 3 anos naquela região onde morava. Por vingança, moradores da própria comunidade teriam matado o idoso. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga os dois casos. Caio Fonseca, para o Bande Cidade. E em meio a essa onda de violência, neste fim de semana, uma nova operação integrada reforçou o policiamento na zona leste da capital, onde, segundo a Secretaria de Segurança Pública, as ocorrências reduziram 70%. O balanço foi divulgado na tarde de hoje e quem traz os detalhes é o repórter Orestes Litaif. A Operação Espectro, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, contou com a participação das Polícia Civil, Militar, Detran e Corpo de Bombeiros. Desde sexta-feira à noite, os agentes realizaram quase 1.900 abordagens a pessoas, 546 motocicletas e mais de 430 carros foram abordados. 72 veículos estavam em situação irregular. Estabelecimentos comerciais também foram fiscalizados durante a operação. De sexta-feira à noite até a manhã desta segunda-feira, foram registrados 14 homicídios em toda a capital amazonense. Foi possível constatar que dos 14 homicídios, 10 vítimas têm envolvimento com tráfico de entorpecentes, com homicídios e com roubos. Inclusive, respondem, essas 10 vítimas respondem por crimes ligados a tráfico e homicídio. A Operação Espectro foi realizada no Jorge Teixeira, onde, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, houve uma redução no número de ocorrências. Esta operação não é uma operação que ataca todos os locais de Manaus, todo o território de Manaus. Ela é uma operação que, paulatinamente, a curto prazo, ela ataca determinados polígonos e ela avança no terreno, ocupando todas as manchas, de acordo com a necessidade, para que nós possamos chegar ao final do semestre de 2016, com redução de homicídios. A Operação Espectro deve continuar ao longo da semana, principalmente na mancha criminal, na zona norte da cidade. Orestes Letaife, para o Banho de Cidade. Uma turista de 25 anos foi baleada na madrugada de hoje, após tentar entrar no Teatro Amazonas, na capital. Ela estava acompanhada de um homem que não se feriu. De acordo com a polícia, o casal foi confundido com assaltantes pelo segurança do teatro, que alegou não ter tido a intenção de ferir ninguém. O fato aconteceu durante a madrugada, quando não havia movimento no Teatro Amazonas. A turista estava acompanhada de um amigo, quando resolveu entrar pelas portas do fundo. Surpreendido com o casal, o vigilante efetuou dois disparos, que atingiram a perna e a nádega da turista. O amigo dela não sofreu ferimentos. A jovem foi encaminhada ao hospital 28 de agosto, onde passou por cirurgia. No boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, os turistas foram identificados como Gabriel Barros, de 33 anos, e Bruna Cúrcio, de 25. A polícia só ouviu o Gabriel, que disse em depoimento que a entrada não permitida ao Teatro Amazonas era para concretizar um desejo que a amiga tinha de conhecer o monumento, já que eles haviam perdido uma apresentação no teatro e que no dia seguinte ela retornaria a São Paulo. O caso está sendo investigado pelo 24º Distrito Integrado de Polícia, onde o vigilante Cléudio Honor de Souza também foi ouvido. O segurança, em sua oitiva nesta delegacia, narrou que primeiro ele advertiu eles, que eles vieram, não se sabe se pôr imprudência ou vieram em sua direção. Ao vir ele efetuou um disparo. E que fique claro que ele narrou para a gente que não efetuou o disparo na direção deles. O disparo foi feito em outra direção e acabou recolheteando neles. Caso sejam considerados culpados, os turistas devem responder por tentativa de furto. Já o vigilante pode responder por lesão corporal. A polícia deve usar as imagens do Circuito Interno de Segurança do Teatro Amazonas para ajudar a esclarecer o fato. Foi enterrado esta tarde na capital corpo do DJ gospel Marcelo D. Doze. A morte do músico em um acidente de trânsito na manhã deste domingo comoveu a comunidade evangélica amazonense. O velório que recebeu amigos, fãs e os familiares foi na Arena Esportiva Amadeu Teixeira. Muito abalada, a família não permitiu imagens da cerimônia hoje pela manhã. Marcelo Cavalcante Casonato, de 36 anos, mais conhecido como DJ Marcelo D. Doze, morreu na manhã deste domingo, quando teria perdido o controle da moto que conduzia. O acidente foi neste trecho da Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da capital. Marcelo D. Doze foi um dos pioneiros a introduzir a música eletrônica em eventos cristãos. Conhecido na cena gospel, principalmente entre os jovens, o DJ deixou a esposa grávida do primeiro filho do casal. Com sua voz que me veio do trono, me chamando pra adorar. Começou hoje a terceira etapa das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro histórico de Manaus. Por isso, o trânsito já foi alterado naquele trecho entre a rua 24 de maio e a Avenida 7 de setembro. Com toda a mudança, alguns motoristas ficaram um tanto quanto desorientados. Pra onde ir? Agora estamos em descida aqui, pra onde que nós vamos? Outros estranharam, mas não criticaram. Não é pra benefício da gente mesmo, com as coisas melhorar, pra Manaus melhorar visualmente, então a gente tem que aceitar na boa. É que a partir de hoje, quem está na Avenida 7 de setembro e pretende dobrar a direita na Avenida Eduardo Ribeiro, já não pode mais fazer esta manobra. Os veículos que trafegavam pela 7 de setembro com o detinho da Ribeiro, eles estão sendo agora feitos desvio pela rua Barroso. Então ele pode acessar a rua Barroso, depois, exatamente a 24 de maio, e ele consegue chegar novamente a Eduardo Ribeiro. Temporariamente, a 24 de maio, terá fluxo e contrafluxo em um determinado trecho. O Manaus Trans está permitindo o estacionamento na Avenida 7 de setembro, no trecho compreendido entre a Rua Barbosa e a Barroso. Então esse trecho passa a ser permitido o estacionamento de veículos. O trânsito mudou nessa região do Centro Histórico de Manaus, por conta das máquinas que já retiram a camada de asfalto da Avenida Eduardo Ribeiro, que dará lugar aos paralelepípedos. A obra faz parte do projeto de revitalização da Avenida, que no seu valor total, vai custar à prefeitura da cidade pouco mais de R$ 9.235.000. Por conta da interdição, vai faltar ainda mais vagas de estacionamento por aqui. O 24 de maio, no trecho compreendido entre Barroso e Eduardo Ribeiro, passa a ser sentido duplo. Outras duas ruas tiveram sentido alterado para dar mais velocidade ao trânsito. São elas as ruas Costa Azevedo, no trecho que compreende da Rua Saldanha Marinho, a 24 de maio, e também a Rua Dona Libânia, que teve o sentido investido. Vale deixar claro que para os pedestres, nada muda, inclusive na própria Avenida Eduardo Ribeiro. As calçadas seguem livres para o trânsito de pessoas e a única preocupação por aqui vem do comércio. Se fecha ali, não tem passagem de carro, então as pessoas têm que estacionar longe. Nós que trabalhamos aqui, a gente sopra com essa tal situação, né? O trecho deve ficar interditado pelos próximos quatro meses, segundo a Secretaria de Obras do município. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. Em Itabatinga, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, mínima de 26 e máxima de 30 graus. Em Humaitá, o tempo fica encoberto e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Mesma previsão para o município de Itacoatiara, onde as temperaturas variam entre 27 e 32 graus. A escola estadual que, após concluída, foi alvo de vandalismo, como mostramos aqui no Bande Cidade, no conjunto Lago Azul, na zona norte da capital, foi inaugurada na manhã de hoje. A gestão da unidade, que vai oferecer aulas nos três turnos, será da Polícia Militar. Foi a primeira experiência desses alunos no Laboratório de Ciência e Biologia da escola. Laiane também teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o corpo humano. Aprendi um monte de coisa, eu estou gostando dessa aula bastante. Eu estou gostando de estar aqui nessa escola. As orientações sobre os equipamentos que estão aqui no laboratório, nós procuramos mostrar e atender a perguntas. A gente fez um aulão especial de laboratório. A escola estadual professora Eliana de Freitas Moraes tem até piscina semiolímpica. A unidade possui capacidade para atender cerca de 3 mil alunos. Todas as vagas já foram preenchidas para esse ano. A unidade que funcionaria como centro educacional de tempo integral, devido a grande demanda da comunidade, vai atender atividades nos três turnos do dia, com o ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos EJA. Essa escola é para atender a comunidade. Está sendo atendida a comunidade que mora aqui e no entorno. Muita gente do Viver Melhor, que vem da zona rural. A escola não é para filho de militar. É também para filho de militar, para filho de professor, para comunitário, para o filho do pedreiro, para todo mundo. A escola será administrada pela Secretaria Estadual de Educação e gerenciada pela Polícia Militar. Antes, sofreu abandono e foi alvo de vândalos. A denúncia de moradores foi mostrada aqui no Banho de Cidade no ano passado. Na inauguração, esta manhã, o governador José Melo disse que a meta é melhorar ainda mais a qualidade da educação pública no Estado, mesmo diante da crise. Nós estamos com 287 milhões de investimento em escolas aqui no nosso governo. Investimento muito grande. Só com a unidade do conjunto Lago Azul, na zona norte da capital, foram gastos mais de 13 milhões de reais. E agora o futebol, o Nacional, continua invicto este ano. Em cinco jogos, o Leão da Vila venceu todos. Este domingo, na Arena da Amazônia, o Nacional derrotou o time do Genos, de Rondônia, por 1 a 0. Em um jogo de poucas emoções, na Arena da Amazônia, o Nacional venceu a quarta partida nesta pré-temporada. O jogo na Arena da Amazônia teve um dos menores públicos desde que o estádio foi inaugurado. Talvez isso tenha deixado o Nacional meio tímido, reprimido. O time amazonense começou a partida sem nenhum avanço no campo do adversário. A retranca do time rondoniense era o maior empecilho do Nacional na busca pela vitória. Os jogadores do Genos só se importavam em tocar bola no meio de campo e poucas vezes investiam nas finalizações. Três minutos depois de ficar recuado pelo time do Genos, o Leão da Vila partiu para os contra-ataques velozes, com jogadas pelas laterais. O Nassa tentou uma, duas, três vezes. Até que aos cinco minutos, o lateral nacionalino Oswaldi cobrou uma falta pelo campo esquerdo e Roberto Dias marcou para o Leão da Vila. O Genos respondeu discretamente ao gol do Nacional. Apesar das tentativas, o jogo ficou só nisso. Uma vitória apertada por 1 a 0 do Nacional sobre o Genos de Rondônia. Com isso, o time amazonense manteve a invencibilidade neste ano. E a Confederação Brasileira de Futebol já definiu as datas, horários e locais dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. O Nacional estreia na competição jogando fora de casa no dia 20 de abril contra o Dom Bosco do Mato Grosso. Mas antes, o Nassa ainda disputa as oitavas de final da Copa Verde. A primeira partida contra o Santos do Amapá está marcada para o dia 9 de março na casa do adversário. O jogo de volta será no dia 16 na Arena da Amazônia.